A CIDADE NO BRASIL ROiya Olha o canininho! O que tem de estar que agilheço? Opa! O Néstor, com o peso é que era? Com o peso? Olha, está bem na voz dele! Olha, está bem na voz dele! Agora eu vou lá buscar elas agora! Vai assim, vai, vai! Como é que elas estão? Para o carrozinho!